Os itens de número 63 a 65 constituem o bloco desta pauta, de praxe, como determina a norma de organização número 18, que foi revisada pela resolução normativa 468 de 2011. O relatório, o voto e a minuta do ato estão disponíveis desde a última quarta-feira no site da ANEL. Não houve pedido de destaque. Ok. Indago, se tem alguém ainda que tenha interesse de destaque de algum item. Não havendo, submeto a votação o bloco dos itens de 63 a 65. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação de todo o bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Entendi que chegamos no nosso limite aqui, é isso? Então, nós não conseguimos deliberar todos os itens da pauta e os que não foram deliberados, acho que podemos já deixar como inscrição automática para a próxima reunião. Doutor Romil, me permita só fazer uma observação? Pois não. Amanhã nós vamos estar já colocando na internet a pauta referente ao bloco da próxima reunião pública. Então, já adianto que eu estou encaminhando para o bloco o item 43, 46, 49, de 50 a 53, de 54 a 56 e de 58 a 62. Já estou encaminhando para o bloco da próxima reunião pública. Então, até seja de transferência, autorização, se tiver algum detalhe, a gente pode destacar esses itens. E também já proponho ao diretor-geral, o doutor Edvaldo, se não tiver objeção, se na próxima terça, infelizmente, nós vamos estar comedidos com a mesma situação de hoje, de um limite no horário final da reunião. Porque na quarta-feira de manhã, eu vou ter que estar no Mitrim, em São Paulo, que é o grande evento nacional que diz respeito à rede inteligente de energia. Se a gente não poderia já começar a reunião, excepcionalmente, na próxima terça, às 9 horas. Já deixaria anunciado, se for possível. Eu até proponho mais, não excepcionalmente, que a gente passe a iniciar às 9 horas. Enquanto estivermos nessa situação, porque eu tenho... Eu concordo. Eu tenho um problema relevante. Por exemplo, a cada semana são distribuídos para mim 20, 30 processos. Eu coloco 20, 30 na pauta, mas alguns têm que retirar, ou seja, o saldo vai ficar maior do que eu consigo deliberar. Então, se a gente tiver mais tempo, é melhor. Se pudesse também priorizar esses meus processos, aí seria melhor ainda, porque eu pretendo não deixar déficit para outros que vão entrar. Vamos iniciar, então, 9 horas, a partir da próxima semana. Então, todos os diretores de acordo, porque isso é uma decisão nossa. Isso está no regimento em algum lugar, não? Não, não é decisão nossa. Então, passa a partir já da próxima reunião, as reuniões, ao invés de iniciar às 10, inicia às 9. Já em regime, todas as reuniões passam a ser iniciando às 9 horas. Só fazer mais um registro também, doutor Romeu. Ontem, eu estive em Fortaleza, na abertura do 8º Congresso da ABAR, da Associação Brasileira de Agência Reguladora. Esse congresso ocorre a cada dois anos. Ontem foi a realização do 8º. Em sua sessão solene de abertura, eu destaco aqui que o senhor Vilmos da Silva, o senhor deve conhecer, ele foi da Eletronóste, foi o primeiro presidente da ABAR, e ressaltou bastante na fala que apresentou na abertura do Congresso, a atuação destacada da ANEL, logo nesse início, nos idos aí de 98, apoiando a consolidação da regulação do país, puxando o carro das agências reguladoras e dando também forte apoio à consolidação da Associação Brasileira de Agências Reguladoras. Muito bem, fica aí o registro. Então, agora sim, vamos encerrar a reunião da 31ª reunião pública da diretoria. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.